Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão, então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, finalmente chegou a hora do William ser apresentado no Flamengo, né? Como eu estou trazendo pra vocês desde a metade da semana passada, né? Essa informação pra vocês de que o William iria rescindir seu contrato com o Corinthians e logo após iria ser aí anunciado pelo Flamengo, tá bom, nação? E a informação que chega, todo mundo já sabe que o William rescindiu com o Corinthians na sexta-feira, até sexta-feira aí que passou e agora, segunda-feira, chegou o grande dia, a informação que temos é que ele chega hoje no Rio de Janeiro e amanhã, na terça-feira, tá? Dia 16, então, de agosto, ele será anunciado, apresentado como novo reforço do Flamengo, tá? Essa é a informação que temos e de que o William está sendo contratado, digamos assim, como um plano B, a intenção de contratar o Soteudo, que o Flamengo queria muito a contratação do Soteudo, mas acabou que o Soteudo preferiu ir para o Santos novamente, onde ele fez ali o maior sucesso, onde ele foi ali, teve uma visibilidade maior do que ir para o Flamengo ou para o São Paulo, que também estava interessado nele, então o William foi o plano B ao Soteudo, beleza, nação? Então, resumindo essa informação pra vocês, tá? Como eu disse, o William, então, chega hoje ao Rio de Janeiro e tudo mais, vai lá procurar um lugar pra ficar, pra morar e tudo mais, tá? Vai conhecer as instalações do Flamengo e a informação que temos é de que amanhã, na terça-feira, dia 16, então, ele será apresentado na equipe do Mengão, tá? E, obviamente, vai acontecer aí ao vivo, como tem acontecido todas as negociações, todas as apresentações, aliás, né? Ao vivo aí na FLA TV, tá? O William, que é muito versátil, joga pelas pontas, joga pelo meio, pode jogar até mesmo de centroavante, se precisar, né? Ou seja, o William, bem versátil, é um jogador veloz, é um jogador de qualidade, um jogador que tem ali certa qualidade, faz uns dribles bacanas e tudo mais, ou seja, vai agregar, na minha opinião, bastante à equipe do Flamengo, tá? Ele que foi eliminado na semana passada pelo Corinthians contra o próprio Flamengo e agora, digamos assim, vai virar casaca, né? Tem até aquele ditado, como eu trouxe em um dos vídeos falando sobre esse assunto, né? Se não pode ir com eles, junte-se a eles, então o William vai se juntar à equipe do Mengão, à equipe do Flamengo. Beleza, nação? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço e falou!